Oi galerinha, começando mais um vlogzinho, já aqui galerinha, eu tô indo trabalhar agora no hoje é dia 25 de nove de 2022, sete e pouquinho da manhã, sete e trinta e dois já mete o dedo no like, se inscreve no canal aí pra não perder nenhum vídeo novo, todos os dias eu posto vídeo aqui às vezes eu demoro pra postar um vídeo, mas eu gravo ele, todos os dias eu gravo e deixo o guardadinho aqui então já mete o dedo no like, se inscreve, tamo junto, é nó aí galerinha avia, sete-se trabalha em alia agora eu vou ler a Obrigado.